Cabelo curto, ela chega de mansinha Um perfume que anima Meu ego de felicidade chega pra cá Meu amor, vem me dar um pouco de calor Vem cá pra cá, meu amor Vem me dar um beijo no seu beijo Amor Todas manhãs Sempre te espero Na alegria De um novo dia É ouçar Na minha Ainda brinco Tô dizendo Meu amor de cria Só queria só você Meu amor Só queria No teu caso Só você Meu amor de cria